Fala galera, Beto Massacre, canal Hattik Gamers, eu vou falar um pouquinho antes aqui, esse aqui é o Shadow of the Beast, exclusivo de Playstation 4, um jogo que saiu em 2016 também, se eu tivesse feito uma lista dos 10 melhores com certeza esse estaria, mas vou fazer um top 5 mesmo de melhores jogos, que tem muito jogo, tem Titanfall, Battlefield, que eu não coloquei, o próprio Final Fantasy, fiz uma listinha com alguns jogos que eu mais gostei, né, mas vamos aqui dar uma passadinha no Shadow of the Beast, que é um jogo legal, o próprio I.M. Setsuna, que é um jogo legal pra caralho, e, porra, é isso, cara, eu vi algumas eleições de jogos do ano, nego escolhendo Overwatch, The Witcher, bom, são jogos que eu não gostei, gosto é uma coisa complicada, complexa, igual eu já falei, quem somos nós pra decidir o melhor e o pior. Eu, na verdade, fiz um top 5 dos jogos que eu mais gostei, deixa bem claro, não quer dizer que são melhores, piores, ou a puta que pariu, esse jogo aqui é um jogo mesmo, porra, passou batidão, muita gente não conhece, não viu, todos os jogos que eu falei aqui, vou falar, tem no canal aí, tem review, tem dicas, o que quer que seja, tem muito jogo legal, muito jogo indie, esse Shadow of the Beast, esse jogo é foda, o próprio I.M. Setsuna, são dois que ficam aí de... Indicação, cadê a defesa dele? E vamos lá então, vamos, vou continuar aqui meu Shadow of the Beast, opa, tô meu, vou continuar meu Shadow of the Beast, enquanto isso vamos lá fazer a minha eleição aqui dos Top 5 melhores jogos de 2016 Top 5 melhores jogos de 2016 Pode falar o que quiser, pode reclamar, realmente a Capcom soltou o jogo par, fica soltando por temporada o personagem, não soltou o Akuma, o Gili e afins. A porra, a KCF é o maior jogo de busca, isso aí não tem nem discussão, então fica aqui na minha lista. Esse jogo saiu no dia 16 de fevereiro de 2016. Jogar, sacanagem que eles ainda vão soltar na edição definitiva, em uma porrada de coisa, sem soltar dos estágios, mas você sentar com a galera e jogar, podem ainda, é a maior franquia de luta para mim, discutível. Vamos lá então agora para o nosso quarto lugar. Temos o Doom, porra, jogão viu cara. Lançado dia 13 de maio de 2016. O jogo é bem dinâmico, a trilha sonora é do caralho. Isso é muito doido também, aqui ó. Glory Kill. Porra, o jogo é cheio de execução, o jogo é gore, você tem motosserra, legião de demônios intermináveis e tudo isso ao som de um bom e velho metal, porra do caralho. Esse aqui é bem iniciozinho do jogo mesmo né. Aqui é mais só para fazer o top 5 mesmo, só para mostrar os jogos que eu realmente vou destacar esse do caralho viu. Isso ai cara. Fica ai então, quarto lugar, Doom. E terceiro lugar, Uncharted 4. Jogaço viu. Super divertido, jogo super bonito. Caralho, esse aqui não podia ficar de fora não. Se eu bem me lembro, tem um tesourinho aqui ó. E por que pareça a dublagem desse jogo, eu não costumo jogar dublado, mas a dublagem desse jogo é fantástica. Opa, deixa eu pegar minha cordinha aqui e fazer só um rapidinho né, porque... Já tem esses jogos todos que eu estou falando aqui no top 5, Heróis do ano, eu já fiz review, tem gameplay, tem uma porrada de coisa ai. Só pesquisar depois. Tem um iniciozinho mesmo, vamos lá. Esse é muito doido. Então vamos lá, vamos lá para o nosso segundo lugar. Só esse pulinho aqui, esse pulinho é muito doido. Fechou. Claro, hora de abraçar as trevas. Dark Souls 3. Dark Souls é complicado né. Existe aquele momento antes do Dark Souls, depois do Dark Souls. Depois você joga Dark Souls... Fodeu. Dificilmente você vai falar assim né, que esse jogo é foda. Opa. Trilha fantástica, excepcional, gameplay do caralho. Esse é Dark Souls, jogaço viu. Tem um lugar ai que colocou o Witcher como o melhor RPG do ano hein. Pra mim ele não é nem RPG, pra mim ele é o melhor jogo do ano. Mas teve um jogo filho da puta que saiu depois de anos que... Não teve como deixar de fora do primeiro lugar não. Então... Também Dark Souls, o que mais tem no canal ai é vídeo Dark Souls. Dicas e afins. Então segundo lugar aqui... Dark Souls 3. Primeiro jogo da lista... The Last Guardian. Valeu a pena esperar esse tempo todo. Jogaço. História fantástica. Trilha fantástica. Final do jogo. Emocionante. Esse Fumitu E desse cara realmente ele é um gênio. Iku Shadow of the Colossus. The Last Guardian. Se você não jogou, se você não conhece, jogue. Não são jogos extremamente comerciais nem nada do tipo. Mas... Aqui... O relacionamento desse menino com esse trico. Que é a Fera. Devolador de Jones é fantástica. Então galera, quem acompanhou o canal esse ano ai. Valeu do caralho. Vamos continuar fazendo o vídeo. Eu e o Oderos. Oderos Matosai. E... Vamos lá. E esse ano ai muita coisa. Horizon. God of War. The Last of Us 2. E em breve mais novidades e afins. Valeu. Do caralho. Fica ai meu top 5 pra vocês. E deixa isso. Oidao sido que eu decidi, confio. Al betteração não é! No? Ad voce ele, ninguém. E, relação no finalão. É muito importante para viver, theatre. Obrigado.